Olá, saudações, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Já Jogaste, hoje com um convidado muito especial, eu, tudo bem? Comigo tenho aqui o Marco Fresco, olá Marco. Obrigado pelo convite. Tenho também aqui o Guilherme, olá Guilherme. Boa tarde. E é isto, tudo bem? E vamos falar de quem? Vamos falar de Final Fantasy VII. Interessante frio que é o VII, exatamente. Final Fantasy VII. O primeiro Final Fantasy que eu joguei. É o teu favorito? Não é o meu favorito, mas foi o primeiro que eu joguei. E acho que foi o primeiro RPG japonês que eu joguei. Eu, literalmente, o Final Fantasy VII original é o meu favorito por causa do Marmão. Foi ele que me meteu esta cena do Final Fantasy VII. Até porque irritava-me o Marmão, quando comprou o Final Fantasy VII, teve-me manter a console ligada à de interno porque não tinha cartão de memória. Não tinha cartão de memória, claro. Problemas que os jovens não conhecem. Exatamente. E tu? É o teu jogo favorito do Final Fantasy, não? É o meu favorito dos Final Fantasy, mas não foi o meu primeiro. O meu primeiro foi o 8. O 8. E depois, passado uns anos, que era muito miúdo, não é? Tanto o 8 como o 9 eram jogos que eu tinha na coleção, mas que era só para passar a vista por cima e depois na altura, tipo na altura da PlayStation 2, assim mais... Mas no final da geração, depois de jogar o 10 ou o 10.2, é que fiz uma incursão definitivamente pelo 7, o 8 e o 9. Eu acho que o Final Fantasy é um daqueles RPGs que é provavelmente uma das melhores portas de entrada para este universo de jogos. Quando me perguntam, é pá, nunca cheguei Final Fantasy, que Final Fantasy... Eu digo normalmente sempre o 7, porque eu acho que os personagens do Final Fantasy 7 são muito fáceis de gostar. Sim, é um grupo de personagens muito interessante. E foi também a transição do 2D para o 3D. E não só isso, as cinemáticas que nós temos em Final Fantasy 7 não tínhamos nos anteriores. Portanto, foi de facto um passo em frente. Diz-se até que o budget que houve para este jogo, tanto em marketing como em desenvolvimento, foi 80 milhões de dólares. É um valor muito elevado. Para hoje é pouco, mas para a altura era uma... É pouco. Assim, se formos a ver, já... Tendo em conta um jogo PlayStation 1, acho que era muito à frente dos valores normalmente. Na altura era. Atualmente, se calhar, o remake e o revert devem ultrapassar isso à vontade. E isto era uma cena... Tu não tinhas um jogo com este scope na altura dentro da cena RPG. Porque tu vais a ver mesmo na PlayStation 1, que já era um sistema 3D, tu tinhas muitos RPGs ainda isométricos, como por exemplo o Grandia, não é grandioso. Não é tão grandioso a nível de scope como o Final Fantasy 7. O que é que para ti faz o Final Fantasy 7 especial? O que é que ele tem de diferente dentro dos outros Final Fantasy? Eu, honestamente, acho que é o mesmo as personagens. Porque embora não sejam o meu preferido, eu acho que em termos de personagens, acho que é o que tem as minhas personagens preferidas. Eu gosto mais do 8. O Grand Fantasy 8 é o meu preferido. Por causa da história, por causa do mundo, do imaginário. Eu acho que são as personagens mais icónicas do Final Fantasy. O 7. É pá. Eu não vou ver nenhum personagem do Final Fantasy 7. Pelo menos o grupo mais icónico. Sim. O grupo, sim. Mas tens, por exemplo, a Lightning. Sabes o quê? Eu agora estou a levar para a cena do cosplay. Estou a tentar, tipo, a relembrar-me de cosplayers é que eu vejo normalmente. Vejo muito da Lightning. Do 13. Mas acho que do 7 há mais, já. Eu acho que há mais. É que eu acho que não dá para comparar. Não dá para comparar a Tifa ou a Eric com a Lightning. Apesar de eu gostar da Lightning como personagem. Isso é uma daquelas coisas que... Acho que foi daqueles primeiros jogos. Depois vimos no Witcher 3 também. Em que tens duas personagens femininas muito fortes. Em que há o time Aerith. Time Tifa. Sim. Eu acho que a Tifa não dá a mim na hipótese. Não. Sinceramente. Não gostas de Healers. Esses elementos muito fortes que... São os murros, não é? Exato. São os murros. São os ataques. Enquanto que a Aerith é muito mais magia, healing, não é? Claro, claro, claro. Faz a diferença. Mas eu simplesmente acho que, tendo em conta... Por exemplo, olha aí. E é isto que eu acho. Porque nós associamos... Agora a falar a sério. Associamos a Tifa a uma personagem muito sexual. Não é? Tipo, mesmo na altura. E tendo em conta aqueles gráficos, não é? Que nós tínhamos na altura da PS1. Que era isto que nós estamos a ver aqui no ecrã. É pá, era muita imaginação. Por exemplo, o Tomb Raider. Apesar de ter aqueles pelígonos todos. Parecia muito mais uma mulher, digamos assim, do que a Tifa aqui. Mas olha que eu vejo ali até um pouco de Lara Croft na Tifa. Sim. Vejo ali um bocadinho. Não, não, não. Não, não. Vejo assim. Apá, a cena tipo meio... Tipo... Girl Power. Girl Power, meio Maria Rapaz. Mas sexy ao mesmo tempo. Independente. E vejo ali um pouco... Um pouco da Lara na Tifa. Mas também curta a Aerith. Também curta a Aerith. Não, é mais a história dela. Tipo, de ser uma anciente. Sim, na verdade a história é sobre ela. Sim. A base, não é? Tens momentos do jogo. Porque depois a Alien Maltone vira muito para o Cloud. Quando o Sephiroth descobre quem é. Aliás, quando ele descobre o que é. E depois mais tarde quando o Cloud descobre o que ele é também. Vai spoiler. Mas é isso que é... Não, acho que não. Pois é, estás a ver? Este é aquele tipo de jogo que nós dizemos. É difícil falar. É assim. Ah, claro que nós podemos spoiler um jogo que saiu em 94. Não é? 94? 97? 97. Em 97. Mas depois... Mas agora estão a fazer os remakes. Mas são diferentes. Sim. Mas a base ainda... Não é o mesmo Final Fantasy VII. Certo. É o outro Final Fantasy VII. Até agora, onde eu vou da história, eu consigo ainda saber muita coisa do que vai acontecer. Sim. Sim, sim, sim. Mas... Tem muita coisa mais. Mas eu já fui apanhado despercebido com os novos. Despercebido? Isso é este core. Com algumas coisas assim. Desprevenido? Desprevenido! Desprevenido! Por que lado não o conheces? Desprevenido! 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 Principalmente com o fim do remake. Do primeiro remake, não é? Sim. Não estava à espera, por exemplo, do Sephiroth aparecer com tanto peso. Tão cedo? No primeiro, sim. Mas eu acho que isso tem a ver, e isto vai acontecer, olha, se alguma vez nós daqui a uns anos tivemos um remake do Resident Evil 8, eu garanto-vos que a Lady Demi Trescu vai ter um papel muito mais forte. E eu acho que é o mesmo que está a acontecer aqui. O Sephiroth é provavelmente um dos antagonistas mais fortes de sempre. Sim. E ele tem uma imagem muito vingada ao jogo. E eu acho que foi por causa disso que eles o espetaram. Era difícil estás a trazer um remake sem meter-se o Sephiroth lá. Sim. Eu acho que... Um grande destaque, sim. Mas eu sei que foi assim. Eu, enquanto lá estava fã do primeiro, e eu tenho uma certa dificuldade em desligar-me deste quando estou a jogar o remake, mas eu preferia ter visto o Sephiroth mais nas sombras, não sei, tipo, não tão ativo. Porque há sempre uma grande... Podemos spoiler o primeiro remake? Podemos falar assim, por algo. O primeiro remake? Sim, a primeira parte do remake. Porque aquela batalha final é épica. Sim. Sim, 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 sim. É. E lá está. E muda o sentido, apesar de no Revert estamos em partes diferentes os três, mas sentimos ali algumas ligações com o jogo original, mas a verdade é que o final do remake mostra que a história vai por um outro caminho. Sim. Eu acho que nós também vamos acabar por sentir isso no Revert. Aliás, houve um momento no primeiro remake que eu disse, oi, espera aí que isto muda tudo. Isto muda muita coisa, não é? Tipo, o fim mesmo, há ali um acontecimento que eu fico, oi, isto, hum, não é? É pá, outra coisa que eu acho engraçada neste jogo, principalmente no original, é o tamanho do jogo, mano. O jogo é gigante, mano. Sim. E isso foi uma parte fundamental para que na altura a Square deixasse a Nintendo e lançasse o jogo na Playstation. Isto estava a ser feito para a NES. Para a SNES. Para a SNES, para uma coisa, acho eu, para aquele player que eles tinham, acho que eu que era esse o plano. Mas é estranho. Eles tentaram várias tentativas. É estranho, porque eu não sei o passo para a Nintendo, mas sim o passo para a NES. Para a NES. É melhor explicar o que é que é isso. Está a mostrar aqui à câmera. Isto é o João que pode-te explicar. Sim, então, isto basicamente é um demake do Final Fantasy VII, portanto, isto, a proposta inicial até foi de uma cena em Taiwan, acho eu, onde eles agarraram em sprites do Final Fantasy III, da Famicom, e tentaram fazer um Final Fantasy VII para a NES, pirateado. Só que essa versão, pá, é uma bosta. Mesmo a nível de gráficos... Mas essa tu achas que é boa? Porque esta aqui foi feita por um hacker, ele se chama-se Lugia2009, ele é um gajo conhecido dentro da cena dos Romhacks, ele também fez o Pokémon Amarelo para a NES. E nunca fez-se para a Super Nintendo? Não. O que eu saiba, acho que não existe. Ah, mas o que gosta de complicar, não é? Epá, e isto é literalmente isto. Mais complicado é melhor. Isto é o Final Fantasy VII na NES, com a banda sonora. houve ali, a banda sonora foi feita de raiz, os sprites foram retocados, etc. Mas isto não é um Room Brew, é um Romhack, ou seja, eles agarraram em assets de outros jogos para fazer isto. Mas, pá, nós temos aqui uma coisa de grande, se isto tivesse saído assim, na altura, 89 ou início dos anos 90, pá, é uma cena monstruosa. É que nós temos aqui um estúdio, que o pessoal não consegue ver, mas temos aqui um infiltrado, que ia adorar jogar Final Fantasy. Ah, sim, sim. Ah, sem dúvida. A seguir à gravação. Eu gosto destes, e ultimamente têm feito bastantes demakes. Sim, porque tem save, porque tem pilha, dá mesmo para fazer save, etc. Ah, sério? É, é, é. Mas lá está, falar que na altura, a mudança da SNES para a PS1 teve a ver com o tamanho que o cartucho poderia aguentar do jogo em comparação com o CD-ROM, mas também com o custo, porque os cartuchos são muito mais caros de fazer do que CDs. Não, e tu passaste de teres um jogo num cartucho, neste caso na Super Nintendo tinhas o Final Fantasy VI, passaste para ter o set em três CDs. Exatamente. E na altura, se tivesse feito três cartuchos ou mais, provavelmente precisava-lhe mais do que três cartuchos, porque o espaço de memória não é igual. E como é que eles iam fazer isso? Tinha de chegar à biblioteca, buscar uma caixa. Sabe qual é que foi das primeiras coisas que eu fiz? Se eu estou enganado, não há nenhum jogo de cartuchos, posso estar enganado. Com mais do que um cartucho? Sim. É pá, que eu saiba em consola, não. Tem cenas tipo de tskets. Não, tskets sim. Mas em consola? Tipo, ok, vou trocar de cartucho. É pá, não. Não, é assim, se contar, vá, se quiseres contar com o Sonic 3 e o Knuckles. É, mas isso são os dois juntos. Mas isso, pronto. É diferente, não é? Agora não, porque não tens maneira de passar um save, tipo, não é? Mas sabe o que é que eu fiz? Eu, ao contrário de ti, eu já tinha cartucho de memória. Antes de chegar para a V17. Gente rica. Eu, pensava. Não, não, eu cheguei a pôr os outros CDs primeiro, só para ver o que ia acontecer à frente. Naquela, eu me digo, pois é que vai por si, isto não funciona assim. Estavas para ir buscar o demónio, assim. Eu pensava que dava para, não? Posso chegar logo a partir da última parte. Para mim era novidade. E o que é que tu achavas de... Esta foi, para mim, a primeira experiência que eu tive de RPG na Playstation, por turnos. Ok. Tinhas o Wild Arms também. Mas eu não joguei. Pois. Eu joguei muitos jogos, tipo, na SNES, por turnos. Mas depois da Playstation, com gráficos 3D, acho que foi o primeiro jogo que eu joguei mesmo com... Eu acho que foi o primeiro que eu joguei com turnos mesmo. Acho que foi o primeiro RPG que eu joguei por turnos. Não sei se joguei alguma coisa no Game Boy ou não antes. Earthbound. Não, Earthbound não. Cheguei a Earthbound pela primeira vez na SNES Mini. Não, porque o Pokémon sai depois. O Pokémon K. O Pokémon K. O Pokémon K9, acho eu. Mas também, se calhar, interessa dizer que, antes de Final Fantasy VII, a popularidade dos RPGs no mundo ocidental não era muito grande. Não. E muito menos RPGs japoneses. Exatamente. Por exemplo, eu já jogava Diablo. Não é assim tão estranho. Diablo, acho que sai também... Diablo. 98. 98, já. Acho que é 98, sim. O primeiro Diablo. Yeah, yeah. Tenho ideia. Imagine isso. Eu tenho ideia, na altura de que joguei isto, também joguei Baldur's Gate. Primeiro. Ah, então é capaz. Também tinhas o Fallout. Também foi mais ou menos nessa altura. Sim. Mas o Fallout eu já joguei mais tarde também. Eu lembro-me, na altura da... A cena é que isto sai-me numa altura em que eu compro Resident Evil. É pá, e havia ali um misto das duas coisas que era muito difícil. Este jogo, pá, era um jogo muito grande. E nós não estávamos habituados a jogos gigantes. Isto hoje em dia, um jogo com 60 horas, é normal. Sim, mas naquela altura a escala... Era muito acima. Muito acima. O Marmão jogou isto muito antes de mim. Quando o Marmão estava a jogar, porque não podia jogar como ele estava a jogar, ele disse, ah, mas já vou com 60 horas. E? 60 horas, velho. E posso te garantir uma coisa. 60 horas chega ao fim do Street Fighter com todos os personagens. Eu acabei o Final Fantasy VII pela primeira vez. Já estava a jogar o 8. Já estava a jogar o 8. Tu és desses. Eu tive... Mais de um ano. Talvez para acabar o jogo. Não a jogar consistentemente. Mas o meu primeiro run do jogo foi mais de 100 horas na boa. E sem apanhar os Summons todos, etc. E só depois mais tarde é que consegui... Qual é o teu personagem favorito? Epá, é difícil, sabes? Não sei. Eu acho que se cava assim... E isso mostra o quão bom é o grupo de personagens. Eu acho que vou ser muito clichê. Ok, se vamos a falar dos principais... Epá, também é difícil. Não te sei dizer. Não te sei dizer. Eu vou dizer uma coisa. Eu automático... O Cloud, para mim, é o pior dos personagens. Eu acho tão sem sala. Tipo, em relação aos outros. Por isso é que muita gente prefere o Zeke. Eu viro o Zeke. Eu viro o Zeke. Eu acho que é muito mais BDS, man. É assim. Eu gosto muito de Sephiroth. Certo. 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 Agora, The Party... Epá, não sei, irmão. Certo pé do Barrett. Por causa da atitude dele. Barrett. E ele tem uma coisa, pá. Que isto foi daquelas cenas. A voz dele no Rebirth é exatamente aquilo que eu imaginava. Tu imaginavas. Tu imaginavas. Porque é aquela coisa... Mas do remake original, não. É só no Rebirth. Porque ele voltou modificamente... Ai, eu disse Rebirth. Exato. Eu queria dizer remake. Eu queria dizer remake. Era exatamente como eu pensava. Porque ele no Coisas tem uma pequena fala, assim, no... Epá, no Advent Children, o filme. Mas eles só aparecem no final. Que eles estão a descer pela... Pelo helicóptero, etc. Mas... Eu nunca vi, pá. É fixe. É uma sequela direta. E é fixe. É fixe, é. Eu nunca vi. Mas é aquela cena. Porque na altura nós utilizávamos aqui... Acho que aqui ainda se pode dizer que ainda havia um pouco aquilo lá do Theater of the Mind. É, é, é. Que nós usamos bem no D&D, não é? Onde tinhas só texto. Epá, inevitavelmente. Tu imaginas as vozes das personagens. Que é inevitável. Epá. E a voz do Barrett é exatamente aquilo que eu... Então dirias que é tu preferida? Epá, eu acho que o Barrett ou a Tifa, talvez. Eu acho que o Barrett tem um humor, man. O Barrett tem um humor, man. Tem um humor e tem um lá também... É bruto, mas também é humano. E ele parece que é o que tem as ideias mais fixas do que é que quer fazer. E como, não é? Enquanto que o Claude lá está. Está sempre confuso com tudo o que está a passar. Ele já confuso ali, já sei. Ele já está sempre confuso. Pois é isso, vai. Por isso é que eu acho que... Epá, por exemplo, a parte que vamos agora da história do Rebirth, logo o início, em que ele está a contar a história, 5 anos mais... Eu adoro o início do jogo. Eu sei que tu não gostaste muito, deixaste aquilo sequer. Eu adorei, adorei aquilo. Epá, mas eu senti que ele era tão... Bem, era tipo, se é Firov... Estás bem, tipo... Ah, mas estás a falar a parte quando o Claude se está a... Está a referir 5 anos atrás. Mas estás a falar... Porque uma coisa é isso, é o Claude que está a contar a história e outra coisa é o Claude de há 5 anos atrás. Não, não, estou a falar do Claude... Porque ele é claramente mais imaduro. Epá, mas é, é um jumeu português. Está, está bom, está. O Claude há 5 anos atrás não é o mesmo Claude que estamos a ver agora do Rebirth. Não, não é, não é, não é. Qual é a sensação... Já agora, o que é que tu achaste quando tiveste de lutar contra uma casa? Epá, devido aos preços de imobiliário atuais, foi uma luta que fez muito sentido. Porque aquilo era claramente um T4, com duplex. Aquilo era bem. Não, mas é das lutas mais fixas. Muito bem representada no remake. E é talvez a melhor luta do jogo, na verdade. É provavelmente a melhor luta do jogo. E é isso que no Final Fantasy, no set acontece, falando do set em específico, há estes momentos muito goofys que eu acho que estão muito bem espaçados no remake, e agora também no Rebirth, para conseguires fazer aquele balanceamento entre a história principal e sidequests e momentos mais no mundo. Mas achas que a malta que não jogou o original, não estranha um bocado isso. É porque nesta altura não era assim tão estúpido. Eu acho que hoje em dia, o choque é maior. O estás a jogar contra uma casa? Embora que tu... Epá, isso, a cena de ele estar vestido de mulher a dançar... Em retrospectiva, agora, não, porque... Lá está, porque eu jogo... Tu não consegues apagar... Não, eu jogo RPGs japoneses. E tem bué disso. Olha o Earthbound, lutas contra táxis. E o Final Fantasy tem isso na sua agenda. Agora, no 16, é que deixámos de ter um pouco isso, em que é muito mais grounded, muito mais ligado à realidade, mas aquilo que para mim é Final Fantasy tem sempre esses momentos mais estranhos. mas isso foi uma das coisas que... É Fantasy, é porque eu não gostei do Final Fantasy XVI. Por ser muito Game of Thrones-like. E por não ter a... Eu gostei do Final Fantasy XVI. Eu sei. Tem a publicidade Final Fantasy. Exatamente. É pá, é... É tipo, é a mesma coisa que tu ias comprar um carro e aquilo... Imagina, vais comprar um Ferrari e aquilo parece um BMW. Tipo, apesar de ser um carro bom, não era o que tu ias comprar. Isso chateia. Este Final Fantasy, para mim, é a essência do Final Fantasy XVI. Sim, sim, sim. Por isso é que eu gosto, por exemplo, do Final Fantasy XV faz-me lembrar os personagens. A história não tem. Mas os personagens... Tens uma parte? Tens uma parte. É muito... Faz-me muito lembrar isto. Estás a ver? E... Sim. É pá, mas eu já no XV também já senti isso. Veja, foi o que eu disse. Sim, sim, sim. Mas, aliás, eu posso te falar a verdade. Eu até já senti isso no XII. Eu considero... O XII eu realmente... Eu não conheci-lo de um bocado. Mas eu considero o X o último Final Fantasy e com a fórmula Final Fantasy. É. Porque já mesmo no XII... Na altura eu jogava muito World of Warcraft e o XII foi pescar isso. E quase parece-te a jogar um MMO single player. Mas sabes que o X, para mim, por exemplo, eu não joguei o jogo com o XII. Sim. E eu hoje prefiro jogar um Final Fantasy VII do que jogar um X. Um VII original? É pá, eu... Estou a falar a nível gráfico. Ah, ok. É pá, eu... Não sei. Eu gosto do estilo artístico dos jogos da PSD. Também eu. Portanto, não é... É algo que eu consigo me identificar e consigo voltar a jogar bem. Portanto, aí não te acompanho. Poderias dizer, talvez, a parte em que... Lá está as cinemáticas, o próprio voice acting do Dash, que é super cringe, não é? Mas foi o primeiro. Mas lá está. Se calhar é essa parte. Porque ser o primeiro que há alguns pontos, se calhar agora... Eu venho do voice acting do Resident Evil. É verdade. Gil Sandwich. Qualquer coisa é boa. Não, não te go! Vamos todos morrer! Mas lá está. Nós estamos a ter esta conversa. Final Fantasy continua forte por causa do VII. Por muito que... E a quase a maior parte dos jogadores, ou fãs mais hardcore, digamos assim, de Final Fantasy, não colocam o VII como o seu favorito. Portanto, lá está. Há o VIII, há o IX, há o próprio X. O X também costuma estar muito nas listas e até os anteriores muitas vezes também estão. Mas a verdade é que o impacto cultural que o VII teve é que permitiu que a série ainda esteja viva e estão viva agora. O VI é muito bom. O VI. Mesmo assim, por ser o VII. Outra coisa que eu acho que este jogo tem muito acima da maior parte dos jogos que tinham na altura era o som. A música deste jogo. Sim, sim, sim. Todas as músicas são boas. Todas as músicas são boas. Ainda hoje, tipo, o som da vitória nas batalhas. Pá, é uma coisa que te vem logo à cabeça. Mas isso já era dos anteriores. Certo. Eles é que adaptam tal como aquele... Mas é o que eu estou a dizer. Neste jogo parece-me que faz muito mais sentido. Sim, sim. É como aquele arapejo. E as músicas das personagens fazem sentido com as personagens. Sim. Tiffa's Team, Married's Team. Fazem muito sentido. E pronto, falando agora um pouco do Rebirth, é a parte que eu gosto mais do jogo é a quantidade de composições que eles fizeram propositadamente agora para o Rebirth. Uns são remakes das músicas originais e outras são originais. É pá, eu vou... Não é spoiler, mas eu estava a jogar Final Fantasy Rebirth e eu achei uma coisa boeda e engraçada que eu não me lembro. Posso estar enganado, mas não me lembro disto de acontecer no original. Há uma... Vocês já jogaram o jogo de cartas que tens dentro do jogo. Sim, o Queen's Blood. É por isso que eu não tenho avançado tanto. Há lá uma parte que tu podes fazer um torneio. Sim, agora é. E podes ganhar ou perder. E a cena boa é que tu podes, imagina, se eu perder um combate eu posso repetir o combate até ganhar. Pronto. E quando tu ganhas o Cloud faz assim. Mesmo assim, troteia o Yus. Opa, está a espetáculo. Mas lá está, são esses momentos goofy. O Judo tem uma história muito séria e muito... Eu acho que o Barrett... E muito traumática para quem jogou o original. Eu acho que o Barrett também faz isso. No remake acho que o Barrett também faz. Acho eu. no final das lutas. Acho que sim. Mas a cena é que o medo também é da ficha. Porque está um gajo tipo, está um announcer a dizer e o vencedor, não sei o que, não é? E é o Cloud e aparece o Cloud e ele... Opa, eu curto bem da cena das cartas porque era das coisas que eu mais fazia no Final Fantasy VIII. Era o jogo das cartas. Eu depois se refiava quando as regras mudavam de sítio para sítio. Eu não sou muito fã desses mini-jogos. Por exemplo, no Witcher... Este tem muito, Riberto. Boas. No Witcher... Não, tem mesmo boés. Houve um que eu não gostei. Mas ele ainda não chegou lá. Eu sei... Mas podes... Gostas de Shubs? Hã? De Shubs? Não, as batalhas de guerra que ficam os personagens assim. Ah, sim, sim, sim. Isso tens no original também. Eu sei, mas eu não sabia se já tinhas jogado porque tu ficas com os personagens como tens daqui. Estás a ver? Eu estou ansioso é para chegar a parte do... do Golden Saucer. Ah, estou a dizer bem. Sim, sim. Por causa dos dates, não é? Não, não. Não é por causa daquilo. Sabes que eu... Olha, eu juro que é verdade, meu. Eu na Playstation, quando eu chegava ao Golden Saucer, eu tinha um outro safe. tinha um safe só para andar lá. Eu era viciado naquilo do partido de pessoas. É assim, eu acho que há coisas tão mal feitas no jogo. Há lá uma parte no jogo em que a Tifa e a outra vão mudar de roupa. Vão. Hã? Sim, vão, vão. E tu estás a ver onde elas estão tipo a trocar de roupa. E nota-se lá que eu estou fazendo a Tifa e a outra. Rapaz, eu sou o tipo Tifa. Ele vai lá, tu consegues ir até ao sítio onde elas estão. Eu tento abrir a porta e aparece lá. Elas estão-se a vestir, não sei o quê. E eu, pois é isso. Exato. Deixa-me entrar. Mas o Cloud não é desses. O Cloud desrespeita. A Tifa também destaca. Tem uma boa tranca. Uma boa trança. Uma boa trança. Queria dizer, tem uma boa trança. É só um... E agora falando em trança, o Cloud deve ser a minha personagem favorita não pela personalidade. Isto só para um degui. Não pela personalidade, mas pela design da personagem. Eu adoro utilizar a personagem. E a espada. A Buster Sword. É pá, eu gosto bem que eu quase nunca a uso. Não usas a espada? Não, eu uso a outra espada. Outra espada. Que é melhor. Mas é... E eu fico lixado porque eu digo, cara, aquela é muito mais xix. Eu acho que é um look que é tipo icónico. Mas olha aqui, eu acho que ele foi muito influente e inspirador para a CNM. Não sei bem. Então estou a gozar. Sim, é, é. Estou a falar de série. Agora vamos chamar aqui o Jared Leto. Vamos ver aqui a... Ele também é assim, tem assim um aspecto meio andrógeno. Não é? Tipo, é ali com a calonha azul. É pá, mas isso todas as personagens de Final Fantasy. Olha, a do 10 tens um vilão que é o Seymour. que é mais andrógeno que o Seymour não é hipótese. Mas acho que isso também é característico do Pan-Elefante. Sim. Por exemplo, o Barrett. O Loro Bicudo. Como a Sabrin nos chamou. Eu diria que o Barrett é típico. Não, o Barrett é... É o Coisa, é o gajo do clássico. Já, dos quadro-pólicos. É, é. É quase o Mr. T. É quase o Mr. T. Não, eu olho e vejo sempre o Mr. T. E eu fico sempre na dúvida como é que ele perdeu a mão. Tipo, ou será que ele tem mesmo a mão? É explicado. Isso é explicado no set. Ele até tem um companheiro que também... Não sei se é explicado agora no Revert. O Revert faz. Ainda não foi. É capaz de quando ele voltar à terra dele. Eu acho que vocês não perceberam. Pronto. Ok. Ah, ok, ok. Vamos... Olha, aí está. Olha, aí está. Não, é a cutscene de quando ela, no remake, quando ela aparece, está muito fixe. Sim. Está muito, muito fixe. Lá está. E são todos os momentos onde está a bocado a falar do que é que muda para o remake e o Revert em relação ao original. Há muita coisa que muda, mas os momentos icónicos até podem ser diferentes, mas eles sabem qual é o sentimento que deve despletar no jogador. Até porque a música ajuda para cada... Sim, sim. Para a flower girl e o gajo não lhe chama flower girl. Olha, eu tenho pena do Coisa não ter participado lá, não é? O Nobu é Matso, mas ele também está numa de se reformar já. Até a uma ideia. Sim, possivelmente para projetos assim desta envergadura, mas até aí eu gosto mais do... A banda sonora do 7 é incrível, mas eu prefiro a banda sonora do 8. Foi feita para ele também. Aliás, ele fez até o 10. Feito até o 10. Feito até o 10. Sim, porque o 10.2 acho que já não foi ele. Por isso é que tu não gostas. Não, não gosto do 10.2 porque... Por que é que tu não gostas do 10.2? É pá, porque não... Explica lá, para a malta saber. Para a Nuri saber. É pá. É que está a explicar, estás a ver? É que assim, é que não é... É de um leite. Não é a cena das danças. Aliás, o sistema de combate que tem a ver com os fatos que elas mudam. A que a de ser inicial é brutal. É, não digo não, mas não. É pá, não sei. Tipo, achei mesmo muito forçado e não... Tu olhas para a Iuna é completamente diferente. Ainda por cima que pareceres de uma coisa tão negra, tão triste que foi o final do 10. De uma coisa tão uplifting que é o 10.2. É pá, não sei. Não gostei do 10.2. E tu gostavas que houvesse... Só gosto do sistema de combate do jogo. Eu acho que dava... Aliás, pelo menos o filme que diz que é uma sequela direta... Um ano depois? Aliás, o 7 tem muitas sequências depois. Tens os outros jogos também. O Diage of Cerebrus também é uma contínuação. Ah, não, não. Não, não. Que é do Vincent. Do Vincent. Isso é uma percuela. Uma percuela, sim. Ah, mas tens o Crisis Core. Sim. Mas o Crisis Core... Também é uma percuela. Também é uma percuela. Eu gosto muito do Crisis Core. Eu não joguei. Nunca jogaste? Eu não joguei o Crisis Core. Mas eu acho que eu curti a ver um Final Fantasy 7.2. Tipo, uma história assim comprida para nós sabermos o que poderemos ter agora. Pois. Porque ainda falta a terceira parte. Nenhum dos três acabamos o rigor. Eu honestamente acho que estamos a ter isso. Eu acho que estamos a ter isso. O que é que o 7... Eu não sei quantas partes é que vão ser. São três. Vão ser três partes. E em princípio devemos ter a terceira daqui a quatro anos. mais ou menos dentro das contas. Por acaso, eu não notei uma grande diferença gráfica. A única coisa que eu notei é que os cenários estão muito maiores. A questão é que passaste para um Open World. É diferente. Não, não. É isso. Mas eu estou a dizer que graficamente não está muito acima do remake. Até que eu ainda vou bastante trezado no jogo. Ao mesmo tempo com o Rise of the Ronin para quem gosta de Open Worlds isto está a ser uma altura incrível. Isto está terrível. Sim, agora vai o Stellar Blade para quem dizia para quem dizia que o 2024 não tinha jogos a verdade é que tem havido muitos jogos. A cena é que saem tipo, mesmo que saiam menos saem jogos deste tamanho que te vão ocupar exatamente o mesmo tempo que se tivessem assim vários. A questão é que depois mais para a frente é que não há ainda muita coisa anunciada mas até agora a Abril, Maio não. Tu tens várias coisas anunciadas. Não tens datas para saberes quem instante vai sair. Tu tens várias coisas que vão... Sim, sim, sim. E eu acho que sinceramente por exemplo sabes o que é que me chateia por exemplo no Final Fantasy 16? Porque chateia-me ser um hack and slash e eu acho os personagens muito parecidos de feições com o Devil May Cry estás a ver? Tipo a nível de feição pá faz-me lembrar o mesmo jogo e o Devil May Cry é melhor estás a ver? Tipo com o Mac and Slash o Devil May Cry sim o sistema de combate é melhor e é mais cool também há uma grande diferença não mas esta questão do Final Fantasy 16 e em relação aos outros eles postamente estavam a fazer um Final Fantasy 7 remake que nunca chegou a sair para telemóveis que era com este motor de jogo mas com os gráficos atuais não sei se vocês viram isso eles fizeram eles fizeram uma de atuações não, não mas eu para PC para PC tens umas coisas sim para melhorar o original não, mas eu estou a dizer eles estavam a fazer para Android era exatamente o Final Fantasy 7 original com a história original com combates por turnos mas com os gráficos atuais ok e isso estava a sair e ainda cheguei a ver gameplay só que nunca nunca não sei desse nunca chegou a sair eu até na altura até foi o Salvage ele é doido final fantasy me disse o que estavam a fazer eu pensei que estavam que ele estava a usar pensei que era um Romeco ou caralho não, não isto está mesmo a ser feito este aqui eu acho que as primeiras imagens que apareceram do remake até foi para a atriz foi aquela cena de teste pronto isso é diferente nós tivemos de facto uma demo tecnológica quando a PS3 foi apresentada eles mostraram uma demo tecnológica em que dava para ver o render das personagens para a PS3 mas aquilo não ia ser feito para a PS3 foi só uma demo tecnológica e depois agora com a altura para a 4 é que efetivamente tivemos o remake a ser apresentado mas sim quando houve essa apresentação dessa demo toda a gente ficou na altura com a ideia do que seria e agora temos quando eles fizeram quando eles mostraram o Final Fantasy VII remake o pessoal foi à loucura quando aparece o Cláudio eu acho que isso foi naquela não foi na E3 do Shenmue mas o Shenmue já ninguém ficou na loucura depois depois aconteceu já epá mas foi uma cena essa E3 foi uma violência do caralho e agora já nem E3 mas é street gaming está bem a ouvir é verdade vamos ter a apresentação de um Final Fantasy num próximo street gaming olha será top olha vem que é o Tetsuya no Mura pago-lhe um não sei depende da zona eu ia dizer a comida da zona não foi mas tu gostas mais do original ou do remake? epá eu gosto mais do original é um jogo maior e é um jogo completo tu não podes ainda avaliar também o remake é isso eu tenho muita dificuldade em falar do remake eu tenho que jogar aquilo tudo é impossível como por exemplo eu vi eu vi muito pessoal a falar e lá está eu estou mesmo no início do Rebirth mas vi muito pessoal a falar a dizer que aquilo dá perfeitamente para jogar como um stand-alone não não dá o que? aquele jogo? não dá mas as pessoas dizem isso porque a própria Square tentam vender assim mas é mentira não mas a Square tentam vender assim porque precisa de vendas não é? tu tens coisas tu isto não é spoiler nenhum mas tu tens boas situações é que imagina aparece um gajo um personagem que aparece no primeiro no primeiro remake e ele diz lembras-te de mim? e tu podes escolher a dizer não? e ele explica mais ou menos sim 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 o gajo dos treinos não aparecem vários sim 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 e tu podes escolher e ele explica-te mais ou menos quem ele é estás a ver? mas é um bocadinho de sim mas foi exatamente assim foi por isso que a Square diz que é um stand-alone porque primeiro tens aquela o story so far que tu podes ver de início e depois tens esses momentos mas lá está é uma forma de eles tentarem vender o jogo a quem não jogou o remake eu fiz 57% eu no remake original fiz 57% 57% eu tenho 70 horas de jogo sim sim é enorme como é que tu fazes em 10 minutos ou que nem isso o resumo de tudo o que aconteceu ali e eu até acho que aquele resumo não te conta ou melhor aquele resumo até te pode contar mais ou menos o que é que é a história mas tu não tens ligação às personagens e aí tu precisas ter para conseguir eu acho que ainda até te refresha a memória é tipo para quem já jogou é tipo dizerem ah podes jogar o The Last of Us 2 sem jogares 1 não podes não podes tem tipo uma sintomática de dizer o jogo fez isto depois começa a jogar oh o gajo morre é só um personagem se jogares no primeiro e é o mesmo que acontece aqui tipo tu jogas o Koi ok se calhar vais curtir porque o gameplay é divertido o gameplay é muito fixe só que mas também lá está pode ser uma forma de existem vários jogadores e cada um joga à sua maneira pode haver algum jogador que no mundo por exemplo não jogou o remake nem o original começa por este ganha-lhe a vontade e depois vai jogar para trás pode acontecer ainda há pouco vamos falar no futuro de um jogo em que por exemplo o Kingdom Hearts tem vários jogos mas lá muita gente começou só pelo 3 porque o 1 e o 2 já está no passado e depois voltaram o 1 e o 2 é mais por aí a Square Enix fez um investimento grande aqui a própria Playstation também se vendês um jogo só a quem jogou o remake é um grupo nem eu vou dizer isso e tu tens montes de jogos que dizem the story so far e não aquilo não é suficiente para te enquadrar no jogo podem ir se calhar ver canais do Youtube que façam essa tem a abordagem há jogos onde tu podes por exemplo não precisas de jogar os Elder Scrolls todos mas vais ter uma melhor percepção daquele mundo por exemplo se jogasses os anteriores mas aí a história não é continua porque uma coisa é estar em Oblivion outra coisa é estar em Skyrim mas aquilo realmente não é contínua só que aqui é pá impossível porque não é a mesma coisa que falar de jogar um Final Fantasy XVI de um XV sim o XVI é diferente do XV não tem uma razão claro mas agora quando é o 7 o remake e agora o reverb tem lá o 7 por algum motivo é porque tem uma continuidade eu cada vez que posso andar de chocoboo fico todo contente mas é aquela coisa como é que construí os chocoboos neste mas são por menor como é que vai ser o seed deste universo assim assim aqui o jogo a nível de deslocação está muito difícil podes ir de chocobo podes ir a fast travel pá depois tens boé pontos de fast travel boé deles tipo quando começas a ver o mapa é pá isto é boé da grande mas espera aí isto é só um bocado do mapa isto é mapa mundo é pá isto é boé da grande pá e outra coisa que o jogo acho que é muito fixe eles diz-te diz-te basicamente todas as missões ou o número de missões que tu tens por cada zona para não andares ali às voltas a dizer é pá será que não falta alguma missão aqui não sei o que consegues ver logo isso tudo está muito fixe mas e se tu achas mesmo podes passar a cena e voltares atrás e despachares aquilo eu ainda não o fiz mas eu acho que vai dar para fazer acho que vai dar para fazer isso espero que sim embora que lá está eu estou a perder muito tempo no Rio Grande não continuar a história porque quero fazer tudo e eu normalmente não sou uma pessoa de querer fazer tudo em jogos fiz duas missões na primeira zona na segunda só tinha uma fiz e é isso eu fui pescar a carta ao outro gajo que ele tinha e aí você também fui há cartas não dá hipótese até porque eu disse que há uma carta voltou a caminho ele vai nos dar a carta eu estava naquela ou nos vai dar a hipótese mas também é estúpido porque tu vais lá buscar a carta é um pretexto olha vou buscar a carta obrigado muito obrigado toma a carta tem certas coisas que às vezes não fazem sentido não faz sentido mas é muito o espírito de Final Fantasy e de jogos japoneses mas isso acho que isso é transversal a todos os RPGs porque repara tu aqui não deixa lá está na história se fosse o original tu aqui já estavas mais avançado já estavas a nível 20 aqui vais ter de começar do zero porque é um novo jogo é uma segunda parte de uma história mas é um novo jogo olha falar isso uma crítica brutal a Final Fantasy 7 Revers a nível de dificuldade a diferença entre dificuldade normal para fácil é completamente absurda imagina eu até liguei este gajo que eu estava a ver uma arrasca para matar por querido uma cobra é normal é normal pois sim está muito complicado estava difícil sim e este gajo tinha me dito eu acho que eu matei na boa cobra que era é aquela serpente que doa a pé da praia sim ah pois essa esquece passei lá algumas horas olha eu não vou mentir não tenho vergonha nenhuma eu jogo em modo fácil eu jogo tudo em modo fácil eu não consigo eu é pela história não consigo e eu depois pah suei para matar mas matei-a depois eu disse assim olha deixa eu pôr isto é fácil para ver no próximo combate a diferença e voltei a fazer a batalha com a serpente matei-a é que é é que é pois eu achei esquisito porque ela até é uma diferença bem grande eu até lhe mostrei se tem que ir normal é muito difícil ele joga souls e eu estava naquela eu matei-a eu literalmente eu literalmente desisti de matar eu joguei aquilo estive ali 3, 4 horas a tentar matar em normal porque aquilo é uma side mission se é a mesma que estamos a falar não tenho paciência e eu cheguei ali e pronto vou fazer outras coisas porque eu pensei que estou under level para aquela missão foi o que eu pensei não pensei que era mesmo a dificuldade mas o jogo está mesmo difícil é os jogos mais difíceis que o Life is Strange atrofiam é difícil de escolher uma opção não quando ele diz ah tive não sei quanto tempo no boss de souls para o matar e o tempo que eu tive que eu colou eu ia escolher este gajo este gajo este gajo usa as opções de acessibilidade para jogar jogos normais isso é a mesma coisa é que tu estacionais o carro no lugar para deficientes não é para ti eu não conduzo não é para ti mas isto cada um joga como gostar mais eu para mim eu tenho que ter algum desafio mas também mas também não te vou dizer que eu quero aquilo em ultra hard porque é um equilíbrio entre as coisas eu só gosto de jogar cenas hard hard quando o jogo é feito para ele exatamente se eu jogo na dificuldade quando que há jogos que isso não é feito para isso e o que acontece é aumentar o HP nas personagens por exemplo queres ver um jogo o Rise of the Running e eu acho a dificuldade máxima injusta não acho como o Souls e depois atenção a dificuldade máxima tu tens de acabar o jogo todo depois ele desbloqueia tu uma dificuldade a mais eu fui jogar estava nível 60 fui jogar uma primeira missão uma das primeiras missões e o boss tocou-me uma vez matou-me e eu estava nível 60 e ele era um boss em início do jogo mas também acertou-te com uma caçadeira na cabeça não foi com uma cantada ah pronto bem certo e eu fiquei assim outra coisa que me atrofia como o Caraças é que eu não faço para mim não faz sentido quando tu jogas um jogo que é de um estilo muito vincado tipo o Rise of the Running porquê que a porcaria do Perry está no triângulo não faz sentido mas isto estamos agora já jogaste o Rise of the Running agora é de um passo não estou sentindo imagina estamos a jogar Final Fantasy já sabes os botões todos imagina agora a partir de agora para entrar no menu é no R2 sim não bate certo mas olha que eu tenho uma crítica em relação ao sistema de combate do Final Fantasy 7 tanto o remake como o Reaper há ali alturas onde aquilo para mim é pá quebram o momento todo ainda por cima eu acho que também falei disso contigo quando ligaste eu estou sempre a mudar de personagens o jogo também dá essa flexibilidade tu podes embora seja tens ali elementos hack and slash mas tu podes ter uma abordagem de combate diferente da minha eu estou sempre a trocar de personagens é pá e quando trocas e vais escolher o spell há ali um momento que se perde há ali quase um mas isso também uma dinâmica que fica se estagnada mas isso também já seria complicado não é porque tens várias personagens que podes levar para combate eu acho que eles podiam fazer o seguinte era para assumir um jogo destes ia perder se fosse turn base porque é open world mas olha que eu gosto mas acho que se fosse para ser hack and slash devia-te ser só hack and slash porque aqueles elementos que tu tens trocado de personagem que estás em um menu perda ali um bocado eu também gosto eu aí não estou contigo eu a mim desencorajo um bocado eu curto e eu tipo imagina eu troco personagem faço tipo magia ou um ataque especial mudo logo com outro personagem mas é isso que se deve fazer é aproveitar o tempo que tu tens ali para recuperar a ability de cada um por exemplo certo 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 a magia que estás a utilizar e esta parte eu gosto mas é o tempo a maneira como a mecânica foi implementada acho que se corta ali um bocado a cena eu por acaso gosto eu gosto muito aliás este é o meu sistema de combate preferido só por causa dessa já não voltas mais já jogaste nunca mais nunca mais tirando no próximo episódio ok não perco João olha foi um prazer ter-te cá foi um prazer ter-te cá vamos fingir que isto tipo que agora já não voltas cá estás a ver sim sim pronto e daqui a uns meses estamos aqui a gravar o outro já jogaste pronto olha eu gostei muito o final fantasy 7 acho que é mais um daqueles jogos para a malta que nos está a ouvir porque a malta que não nos está a ver só nos está a ouvir só nos está a ouvir para a malta que nos está a ouvir e não conheceu já jogaste nós focamos sempre num jogo até porque isto é um podcast inclusivo e os invisuais podem perfeitamente certo exatamente é verdade é isso verdade então nós focamos sempre num jogo apesar da conversa ir sempre a ter outros jogos como é normal nós focamos sempre num jogo que achamos que toda a gente devia jogar e final fantasy 7 para mim e para estes dois meus amigos concordo são jogos é um jogo obrigatório o original mas também o remake exatamente para a malta que estiver a ouvir o remake e estiver a alguma plataforma que dê para comentar diga qual é o vosso final fantasy fabrico e se vocês gostam de jogar estes remakes ou se são aqueles que só gostam mesmo dos originais e se não gostarem comentem também exato João já começaste sim agora faz-nos a despedir obrigado por estarem aí e se precisarem de algo comprem é isto é isto tchau pessoal peace 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 Tchau.